Para auxiliar os moradores da região metropolitana de Curitiba no acesso ao transporte público durante a crise, o governo do estado cria o programa cartão social. O benefício deve alcançar a população que está em situação de vulnerabilidade após a pandemia. Antes da sessão plenária desta segunda-feira, o presidente da casa, a deputada Demar Traiano, falou sobre os impactos da medida. O projeto é de iniciativa do governo, propõe bancar ou subsidiar as passagens para pessoas que estejam em condição de vulnerabilidade e com isso também aliviar a conta do custo das empresas de transporte coletivo. Há uma reunião que está acontecendo permanentemente aqui na Assembleia com o líder do governo, lideranças da Comec, com o objetivo de encontrar uma alternativa que possa também melhorar ainda essa situação. Esse assunto está sendo tratado. Eu imagino que esta mensagem até talvez não tramite no dia de hoje para buscar uma alternativa com uma ajuda financeira, possível ajuda financeira até do próprio poder. E outro projeto que entra na pauta do Legislativo, cria regras para a organização e o funcionamento das centrais de abastecimento da CEASA Paraná. Esse projeto lhe objetiva, na verdade, ampliar o leque de oportunidades para os pequenos agricultores poderem trabalhar e fornecer à CEASA, que hoje há uma limitação. Esse é o grande objetivo, abrir a possibilidade de trazer para dentro do CEASA ainda um número muito maior de pequenos agricultores. Esse é o objetivo. Tenho a informação que o projeto sofrerá emendas e deve sair da pauta também no dia de hoje e retornar no dia de amanhã. O presidente falou ainda sobre o projeto de lei de sua autoria que isenta os mesários do pagamento de taxas de concursos públicos no Paraná. Segundo o deputado, é uma forma de aproximar os jovens do processo eleitoral. Na verdade, o objetivo desta lei sempre foi com o intuito de auxiliar a prática de mesários mais jovens poderem participar do pleito eleitoral. Há sempre uma dificuldade por parte do Tribunal Regional Eleitoral na convocação de mesários e o que nós pretendíamos e pretendemos ainda é fazer com que haja um despertar dos nossos jovens para poder trabalhar no período eleitoral como mesários e com isso eles têm o benefício da isenção do pagamento das custas para prestar em concurso público. É exatamente isso e eu acho que auxilia muito os nossos jovens paranaenses.